As atitudes que esse doutor tem hoje, provavelmente estão deixando ele mais longe do controle. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Controle. Aqui nós discutimos a rotina e a mudança de comportamento na sua jornada para chegar ao tão sonhado controle. Ou seja, controlar a alergia do seu pequeno sem uso de medicação. Sim, é possível. Eu sou o Vitor Areira. Eu sou a Thaís Ibraun. E o tema de hoje é Viva Bem Pet ou Controle. Para iniciarmos essa conversa, Thaís, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é esse Viva Bem Pet que você tanto fala? Então, Vitor, o Viva Bem Pet é um programa de treinamento para tutores de animais alérgicos. Se a gente fosse colocar isso em uma rotina, pessoas que estão em uma procura de emagrecimento, uma mudança do padrão físico, elas vão procurar algum profissional que ajude elas a adequar uma rotina nova, modificada, para que elas alcancem esse objetivo. Então, essas pessoas vão procurar um profissional, um profissional de educação física, nutricionista, etc. Onde ela vai ter que fazer algumas mudanças de pensamento para conseguir se adequar a essa nova rotina. Sim. Então, elas vão ser treinadas, elas vão passar por um problema de treinamento. Como pessoas que vão para o spa, ficam quatro dias, uma semana lá, fazendo toda uma reeducação, né? Então, essas pessoas emergem naquela proposta de treinamento para que elas possam alcançar o objetivo. Então, é isso que é o Viva Bem Pet. Ele é um programa que capacita tutores de animais alérgicos. Perfeito. E esses tutores, eles precisam ser capacitados porque os pequenos deles têm uma condição extremamente específica e especial, né? E esse programa, ele, além de tudo, ele acelera muito, né? Os resultados dos tutores. Ele ajuda esse tutor a gastar muito menos o orçamento, ele ajuda esse tutor a gastar muito tempo, o tempo, né? Sim. Que é tão precioso. E ele ajuda muito a trabalhar essa questão de desespero. Os tutores não capacitados tendem muito mais a ser desesperados do que os tutores que estão imersos nesse programa de treinamento. Ah, imagina. Com certeza. E qual a diferença entre o Viva Bem Pet e uma consulta física? Boa pergunta. É muito recorrente essa pergunta, inclusive. Existem muitas diferenças entre uma consulta física e o programa de estamento do Viva Bem Pet. A mais gritante de todas é o tempo de duração entre uma consulta e o programa. Então, numa consulta, a gente tem uma hora pra estar conversando e analisando, escrevendo a anamnese, investigando, prescrevendo e pouco tempo nós temos pra realmente falar o que o tutor precisa ouvir. Sim, sim, sim. Esse tempo tem como ser mais otimizado no Viva Bem Pet. Muito. É gritante a diferença. Então, o que eu preciso falar pra um tutor ser capacitado vai gerar uma demanda de tempo muito grande. Ele não vai se propor a ficar 15 horas sentado na minha frente ouvindo eu falar sobre como ele deve conduzir com o animal dele, como ele deve fazer pra achar o diagnóstico, por que ele deve banhar, por que ele deve hidratar. É muita informação, muito detalhe nessa rotina que não dá tempo dentro de um consultório. O programa de treinamento, ele traz autonomia, o consultório não traz, traz dependência. Sim. Traz dependência física, porque aquele tutor, ele vive dependendo, né? O doutor me passou essa prescrição, aconteceu alguma coisa, ele liga já pro veterinário. Quando atende, né? Que ele tem essa dúvida retirada, se não só dali 30 dias. Aham. Então, com o programa, eu crio tutores autossuficientes. Então, eles têm a capacidade de decidir, né? Decidir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, ele se planejar pra conseguir lidar com essa condição do pequeno. Aham. E no consultório, não. E ele só vai procurar normalmente o consultório quando o animal dele tá em crise. É, geralmente é o que acontece, né? Ele não procura pra fazer prevenção, porque muitas das vezes nem se sabe que existe prevenção pra esse quadro, né? Então, ele procura pra resolver crise, ele procura pra pregar uma receita, uma nova prescrição medicamentosa. Então, não tem como comparar o que é o consultório do que a VivaBemPet. São naturezas totalmente distintas. Como foi, Thaisy, que tu descobriu esse método? Como foi pra ele surgir? Então, o VivaBemPet, ele nasceu de uma condição que eu tive com o meu primeiro alérgico. E eu não sabia que ele era alérgico. Eu tive um bulldog há uns anos atrás, chamado Benjamin, e ele era um animal alérgico e eu não sabia. Então, eu passei dos seis meses de vida até mais ou menos os oito, sete, oito anos dele, tentando ver qual seria o meu lugar neste mundo, né? E nesse tempo todo, eu tive a condição de entender a natureza da alergia. Eu sou uma pessoa alérgica. Então, eu trazia muito dessa consciência humana em comparativo com a situação animal. E no decorrer da minha graduação, eu não tive a oportunidade de conhecer a área dermatológica. Dentro da faculdade, eu trabalhava com animais de grande porte, trabalhava com cirurgia, mas nunca dermatologia. Então, eu sempre estive dentro da jornada, que hoje eu consigo identificar como jornada, do tutor. Ele vivia refém de medicamento. E sempre clínico geral, porque pra piorar, eu não tinha condições de levar ele no especialista, que eu era uma universitária. Então, foram muitos testes feitos em cima do que eu percebia sobre o que é ter um alérgico, por ser uma alérgica. Então, eram os banhos que eu observava que eram mais frequentes, davam um resultado bem melhor. A escolha do shampoo, eu percebi que quando era cosmética, quando era uma coisa mais hidratante ou neutra, né? Na época, eu não tinha esse conhecimento todo que hoje os instrutores do Vio Bem Pet têm a oportunidade de ter, que é o guia complementar, mas eu tinha um shampoo glicerinado que eu utilizava e eu percebia que funcionava muito bem pra ele. Então, algumas coisas que eu fazia, né? Eu tentei até fazer a dimensão natural uma época, deu meio certo, mas eu não sabia por onde ir, né? Então, eu percebia que as pequenas mudanças relacionadas a alergias eram perceptíveis e deveriam ser continuadas. Então, quando eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um curso de dermato, que eu aprendia mais medicação, né? Mas me abriu muito mais o olhar. Seguido a isso, fiz uma pós pra tentar abrir um pouco mais, né? Procurar a resposta que eu queria, mas mais uma vez era carregada de indicações medicamentosas. Então, depois desses dois cursos, eu comecei a fazer. Bom, agora eu vou tentar caminhar com as minhas próprias pernas. Com certeza. Foi possível. Foi quando começou os estudos. Eram artigos, enfim, e testes, testes em consultório, testes fora. E eu fui montando uma grande ideia, né? E essa grande ideia, ela gradativamente substituía a medicação. Quando eu consegui fechar o método, eu consegui dar nomes pras coisas que cada um precisaria fazer. Então, eu comecei a tornar esse método que eu tinha criado uma coisa didática, pra que eu pudesse repassar pros meus pacientes em consultório. E depois, um grande dia, meu marido chegou e me propôs transformá-lo em uma metodologia masterizada. E foi então que o VivaBemPet nasceu. Então, após toda essa trajetória de estudos, de testes, de experiência pessoal, eu consegui definir que era possível controlar um alérgico sem medicação e que existia uma maneira de se fazer isso totalmente segura e que qualquer pessoa conseguiria aprendê-la. Perfeito. Que legal isso. E qual é o maior benefício do VivaBemPet? E o porquê ele consegue gerar o tão sonhado controle das alergias, que é o que a gente espera. Bom, o maior benefício do VivaBemPet hoje é saber controlar as alergias do pequeno sem usar medicação. Esse hoje eu acho que é o maior objetivo também de muitos tutores. Mas com esse benefício a gente tem outros gerados. A gente tem tutores muito mais tranquilos, né? E a tranquilidade hoje é uma exigência da humanidade, porque todos nós somos impacientes e estamos fadados a doenças da cabeça. E lidar com um membro da família numa condição estressante como é a alergia era uma preocupação, é uma preocupação minha, né? Então o benefício da tranquilidade também é incluso nessa situação de controlar sem medicação. A gente tem também a questão do orçamento, porque é pesado ter um alérgico descontrolado, né? É muito pesado. E a gente sabe o quanto que se gasta entre crises e tratamentos repetitivamente, né? O tempo, nossa, quanto tempo tutores gastam insistindo em uma situação que tem pouco ou nenhum resultados, que não tem resultados definitivos, né? É desgastante esse tempo que ele acaba investindo e não tem no retorno. E por último e não menos importante é a qualidade de vida. Com certeza. Que o pequeno dele vai ter, né? E que ele também vai ter como consequência. Porque é automático. Quando o pequeno é melhor, o tutor normalmente também ele começa a ficar um pouco mais. Reflete no tutor também, né? Com certeza. E assim, o tão gerado, o tão sonhado controle das alergias acontece porque o método, ele tem uma agilidade imensa, né? A gente tem a praticidade desse método ser online. Então, ele é 100% online para esse tutor usar e abusar da maneira que ele achar necessário, revisar aquele material eventualmente. E isso faz com que ele acelere e tenha consistências nos resultados. Então, tudo isso é baseado na mudança que o VivaBemPet traz no olhar do tutor. Então, o tutor, ele entra com uma cabeça X e ele sai com uma cabeça Y. O cara que entra no VivaBemPet dificilmente ele não consegue mais olhar para o filho dele da mesma maneira. Já sai com uma cabeça completamente diferente, né? Já. Com certeza. E o que vale mais, Thaisen? Fazer o controle ou continuar na dependência desses medicamentos controlados? Então, eu quero começar essa fazendo, exemplificando uma rotina de um doutor comum. Vamos fazer um cálculo rápido aqui de cabeça. Um tratamento comum, que não seja por um dermatologista, por exemplo, ele geralmente vai vir com um corticoide, um antibiótico, um shampoo. Às vezes entra um suplemento. Às vezes entra um hidratante. Uma caixinha de corticoide, por exemplo, vamos colocar um animal de 10 quilos. Uma caixinha de corticoide está saindo em torno de uns 30 reais. Uma de antibiótico já é mais pesada. Deve estar saindo em torno de uns 60, 70 reais. Sim. Um shampoo medicamentoso não é menos de 100 reais. Um shampoo de 250, 300 ml. Quando entra um suplemento, aí acrescenta mais aí uns 40, 50, 60 reais, dependendo do suplemento que ele vai escolher. Então só aí a gente já teve um gasto interessante. Sim. E isso vai acontecer todas as vezes que ele entrar em crise. E ainda tem mais. Ele vai gastar com a consulta, ele vai gastar com os exames, e ele vai gastar com uma nova prescrição, com novas medicações. Sim. Isso quando ele não esbarra com um veterinário que gosta de testar no animal. Aí... E aí ele começa... Passa, né? Mais medicações. Ah, vamos ver se esse dá certo. Vamos ver se esse dá certo. No achismo. E o animal está ali, cobaia de laboratório. É complicado essa situação porque não é só o estresse emocional, o estresse psicológico. É o estresse orçamentário. Uhum. Porque não é todo mundo que tem folgado, acho que a maioria não tem folgado, um tratamento ali de 500, 600, 1000 reais, 1500 reais. Porque a cada nova visita, esse animal vai precisar de um tratamento mais intenso. Sim. Porque essa medicação, ela vai desregular o sistema imunológico. E ela não vai mais ter a eficiência que ela tinha antes. Antes, né? E às vezes ele está tão debilitado, que ele não responde simplesmente. Como se tu pegasse dinheiro e... Já pensou? Pega aí 800 conto. É doido. Então, uma rasga nota por nota. É complicado. Então, eu acho que só esses argumentos que eu te dei já são suficientes. Pô, eu já estou convencidíssimo já. E onde tu vê que os tutores mais erram nesse caminho? Bom, o primeiro erro é insistir no erro. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Mas em time que está perdendo, o que o treinador vai fazer? O que o professor vai fazer? Ele vai trocar. Ele vai trocar. Ele vai fazer um planejamento diferente. Ou ele vai trocar os jogadores. Algo ele vai mudar, né? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Mas em time que está perdendo, a gente se replaneja. E o tutor do alérgico, ele tem um pensamento contrário a isso. Ele está errando, mas ele continua ali. Não, eu vou tentar de novo, porque eu acho que hoje que não deu certo. Ele fica dando murro em ponta de faca. Ele se auto-engana, né? Ele se auto-engana. Então, ele tem também aquele erro clássico da indicação, né? O tutor do alérgico, ele tem uma fonte de indicações que eu não sei da onde ele arranja tanto amigo. É parente, é tia, é avó. Todo mundo tem um pitaco pra dar que vai solucionar de forma mágica. Mas não é isso que acontece. A indicação, ela é perigosíssima. A gente vai falar sobre indicação em outros podcasts, mas a indicação, ela é um tormento na vida do tutor, porque ele não consegue balancear a consequência do teste com os benefícios que ele pode vir a ter. Ele acredita que isso aqui está regulado, mas a questão sorte, ela pesa muito mais, porque ele não sabe o que ele está fazendo, né? O que funcionou pra aquele animal que usou aquele teste, normalmente não vai funcionar pro dele, porque são naturezas muito diferentes. A gente tem que saber. Outro erro muito clássico, mas é um erro que eu atribuo ao desespero, né? Que é recorrer à medicação de forma prioritária. Então, é a normatização da medicação, como a gente costuma falar. A normatização da medicação. Eu estou com um problema, eu vou tomar um remédio. E isso a gente reflete nos nossos pequenos. Ele está com um problema, eu vou dar um remédio. Pra que eu tenha paz de espírito. É pesado. É, demais, né? É pesado, mas a gente tem que falar, né? O tutor, ele está incomodado e ele não quer mais ser incomodado. Então, tá, o bichinho está ruim, mas às vezes a gente quer se livrar daquela situação que a gente precisa resolver. A gente quer meio que esquecer aquilo ali, né? Eu não estou conseguindo resolver, então meio que eu quero esquecer, então ele vai dar a medicação. E aí vão caixas e caixas de corticoide, vão caixas e caixas de apocoel, às vezes nem funciona mais, ele dobra a dose, é uma loucura. E chega num ponto em que ele não consegue mais, né? E dá com isso tudo e é complicado, né? E assim, o básico dos erros começa pela questão da informação. Então, todos esses erros que eu acabei de te falar, eles acontecem porque o tutor, ele não se informa. Ele procura dicas, é diferente dica de informar, né? Se tu vai procurar alguma coisa, algum relato, tu vai procurar um local com embasamento de estudos, né? Com referências e etc. Mas não, esses tutores, eles acabam procurando as dicas em influencers digitais, em blogs, em locais que são inapropriados para uma informação segura. Então, ele acaba que, como ele não tem uma informação base seguramente confiável, ele acaba cometendo os erros consecutivos, né? Então, eu acredito que esse aqui é uma pequena demanda de erros que os tutores acabam fazendo. E qual o melhor momento para fazer o método Viva Bem Pede? Bom, quanto antes começar, melhor. Quanto mais cedo a gente inicia um processo de prevenção para uma doença que é crônica, mais rápido serão os nossos resultados no meu controle, mais fácil será o nosso entendimento sobre como é que funciona esse pequeno e menos a gente vai ter que lidar com os efeitos colaterais que a medicação deixa para a gente resolver. Então, quanto antes ele puder, se ele está conhecendo agora o método, já se programa. É um investimento de vida o Viva Bem Pede, porque é conhecimento. A gente expande o que ele está carente. Eu sei que o tutor de alérgico é carente de informação, então o melhor momento é agora. Se o tutor acabou de ver sintomas começando, ah, Thais, ele tem cinco meses, ele tem quatro meses, mas ele já manifestou um otite, já lambe uma pata, eu já vi umas feridinhas, já é agora. Já te organiza, participa da lista de espera, faz parte. A partir do momento que tu observa, né, que começam a aparecer os sintomas, digamos assim, né, já é o momento. Já é o momento. Eu não tenho nem certeza, mas já é o momento. Porque a gente vai prevenir qualquer que seja a situação. O Viva Bem Pede é isso, é Viva Bem aquele pet. Eu proporciono qualidade de vida para ele sem medicação. Então, seja qualquer o transtorno que esteja sendo gerado nessa pele, a gente consegue reverter de forma natural. E quanto antes tu começa, menos problemas tu tem para resolver depois. Com certeza. E, assim, a questão da imunidade. Quanto mais tempo esse animal está sendo exposto à medicação continuamente, a gente vai precisar de muito mais atenção com ele. Então, eu tenho tutores no método que começaram com os animais filhotes e tenho tutores no método que entraram com animais idosos. Na sexta turma foi quase 100% animais idosos. Na sétima turma agora está balanceado. Eu tenho animais idosos, eu tenho animais adultos e eu tenho animais filhotes, né, que não é o comum. Sim. Não é o comum. E os filhotes, eles têm uma recuperação, uma adaptação muito mais rápida. Respondem mais rápido. Respondem muito mais rápido, porque ele não foi tão massacrado, castigado... Agredido, né? Ao longo desse tempo. Então, para ontem. E uma dúvida que eu acredito que muitos tutores aqui têm é por que o VivaBemPet pode ser feito de qualquer lugar e sem um veterinário físico? Bom, primeiro que ele tem a vantagem de ser 100% online. Então, isso já torna ele totalmente prático, totalmente tranquilo de tutores utilizando a qualquer momento. Qualquer momento tu pode puxar o celular, a qualquer momento tu pode abrir o teu computador, tu pode te colocar na televisão, né? A qualquer momento tu pode fazer isso. E o tutor, ele precisa ter esse trabalho diário num processo de adaptação, porque senão ele perde o foco, ele perde o time. Entendeu? E no VET, nos veterinários, não. Por quê? O veterinário, ele não vai capacitar esse tutor. Ele vai passar uma prescrição, vai falar até logo, até daqui 30 dias. E você se vira. Ele não tem como capacitar esse tutor em pouco tempo. Então, os tutores, eles vão ter, de qualquer forma, se adequar durante aquele tempo de tratamento. Eles vão ter que saber como fazer aquilo. Às vezes, a receita não tá bem descrita. Quando acaba o tratamento, melhor. E aí, depois, o que a gente faz? Né? Então, eu costumo dizer que esse tipo de programa de treinamento, o que faz o VivaBemPet ser tão assertivo? E a gente não depender do veterinário físico. Imagina uma mãe que ela tem uma criança com autismo. É uma condição bem especial. A gente tem que ter uma liderança, tem que ter um jogo de cinto. Eu não sei exatamente como é, porque eu nunca passei por isso. Mas eu já vi crianças com autismo de graus diferentes. E como era que os pais estavam lidando. Mas não tem a mínima noção. Mas essa mãe, ela vai deixar de levar essa criança no especialista pra fazer um acompanhamento? Eventualmente, ela vai precisar lá reavaliar, ver como é que ele está. Fazer um exame de rotina. Comprovar as coisas que ela... Comprovar que o que ela está fazendo está funcionando. É verdade. Então, essa mãe, ela precisará ser capacitada para lidar com aquela criança que tem uma condição especial. Ela vai fazer curso, ela vai juntar com outras mães que falam a mesma linguagem dela. Ela vai procurar sempre estar focada nessa situação. Então, é isso que faz com que o programa de treinamento não tenha necessidade de ter um veterinário físico. E te dá toda essa liberdade de aprendizado, porque ele é 100% online. E a gente tem essa possibilidade de tornar a situação prática e rotineira. Então, uma coisa não depende da outra. Você vai ter o seu veterinário de confiança que vai conversar com você com o mesmo pensamento que você tenha, que não vai ficar te incentivando a medicar. Não tem por que eliminar o veterinário, mas ele não é mais o dependente. Eu não vou resolver o problema somente com ele. Eu tenho um monte de coisa pra fazer na rotina do meu filho todos os dias da minha vida, que eu não vou precisar estar ligando pra ele, pra saber qual é a pomadinha que passa, qual é o comprimidinho que eu dou. Gerando uma autonomia pro tutor, né? Perfeito. Gerando autonomia pro tutor. Então, o método, ele é prático, ele é intuitivo, e ele dispensa a dependência do profissional. E você já falou que teve algumas turmas, já, do Viva o Bem Pétia, né? E cai naquela dúvida. Quem foi o primeiro que chegou ao controle através do método? Nossa, essa pergunta me deixou uma saia justa agora. Então, o primeiro eu não consigo te precisar, porque já são mil e vinte e dois alunos, né? Conquistas. Mas eu consigo te falar de alguns que foram inesquecíveis, né? E tem um que foi muito inesquecível pra mim, que foi o Charlie. O Charlie é um bulldog. Na época eu conheci ele, ele tava com um pouquinho mais de um ano. A mãe dele é Larissa, eles são de São Paulo. E ela já tinha vindo de uma rotina de dermatologistas. Ela não passou pela jornada do clínico geral. Ela tinha acompanhamento com dermatitis, vários tratamentos. Quando eu conheci o Charlie, ainda dependia de medicação, né? A Pocoel, Cito Point, mas ele não tava controlado. E com trinta dias, o que me deixou encantada com a Larissa foi que o mindset dela mudou muito rápido. Ela tava naquela condição e ela em trinta dias devorou o método, aplicou o método e conseguiu mudar completamente o raciocínio dela com relação à medicação. Mas foi assim, total, total. De eu conversar com ela durante a mentoria, eu falar, eu não sei nem mais o que te dizer. Porque tá muito bem alinhada. Ela inclusive falava, doutora, eu pego os estudos científicos, eu vejo os componentes, eu observo, né? Todo um estudo. E assim, o que a Larissa tem de excepcional? Nada, ela é uma tutora, ela é uma mãe de alérgico como qualquer outro é pai e mãe de alérgico. Não tem essa de, ah, eu sou médico, ah, eu sou da área da saúde, eu sou veterinário, não. Eu tenho advogados, pessoas que trabalham com finanças, né? Contabilidade. Tenho pessoas autônomas que trabalham com outras. Eu tenho uma nessa última turma que ela trabalha com costura, né? Então não precisa ter, assim, uma característica excepcional pra ser treinado. Você só tem que ser consistente e comprometido. Então o quadro dela pra mim foi muito especial por essa mudança acelerada que ela teve. Ela simplesmente falou, é isso que eu quero e é disso que eu preciso. E ela mudou daqui pra cá. Acaba isso, né? Curioso. E quantos alunos já conseguiram? Eu acabei de falar, né? Foram 1.022 alunos desde a última contagem. São 1.022 pessoas comuns, né? Que não são veterinários, tá? Pra dizer que não, eu tenho uma veterinária, graças a Deus. Queria muito mais veterinários, soubessem a metodologia, mas eu tenho uma veterinária. E o restante são todos tutores comuns, pessoas comuns. Essas 1.021 pessoas não são da área médica, entende? São pessoas que tiveram o comprometimento, a consistência, tiveram a capacidade de entender que precisariam ter uma mudança interna. Porque a capacitação, a adaptação de uma rotina, ela não requer uma mudança só de estratégias. Ela requer uma mudança de pensamento. Então, o quanto me fala quantos? São 1.022 pessoas que eu consegui, que pudessem entender o que é a realidade com medicamento e o que é a realidade sem medicamento. Eu costumo oferecer uma mentoria de bônus em algumas turmas. E ao conversar com esses tutores durante essas mentorias, eu acabo perguntando prioritariamente como era a vida deles antes no método e agora como é com o método. E as histórias, assim, são tristes. Mas a mudança de pensamento, quando a metodologia entra, ela é muito incrível. Ela é satisfatória. Ela é, sabe aquele, ah, agora eu vou no lugar certo, sabe? É mais ou menos isso. E assim, varia muito as características dessas pessoas, né? Eu tenho alunos de 60 anos. Caramba. Mulheres massivamente, mais do que homens dentro do método. Eu tenho agora nessa última turma uma aluna de 13 anos de idade. Nova, nova. Novíssima, né? Ela tá ensinando pra mãe dela como é o método e como é que ela vai cuidar do Spike. Que é o cachorrinho dele. Que é o cachorrinho deles, entendeu? Ontem a gente fez a nossa mentoria. Foi muito lindo ver que a gente pode inserir os bons hábitos desde a tenra idade e da idade mais avançada. A gente tem esse preconceito, né? Ah, é mais velha, tem cabeça fechada. Sim, geralmente, né? Não vai aprender, né? Não, não tenho mais idade pra isso, as minhas costas doem e eu não tenho paciência pra ver, eu não tenho nada, sabe? Então quebra essas desculpas. Observar isso dentro do curso, quebra essas desculpas, dessas pessoas reais que conseguiram conquistar os seus resultados aplicando a consistência e o comprometimento com os seus resultados. Que legal, Taisa. Assim, qualquer pessoa, ela vai se preparar pra uma mudança, que vai se preparar pra uma mudança, ela vai procurar uma rotina, né? Hoje ela tem uma rotina, ela passa por uma rotina diferente. Então, geralmente, quando a gente quer procurar mudar uma rotina de forma assertiva, a gente procura um profissional, né? Eu quero fazer um concurso público, eu vou procurar uma escola X. Sim. Eu quero fazer um bolo bacana, eu vou procurar um curso que me ensine a fazer doces, né? Então ela procura um profissional que ela vai confiar no que ele está falando e ela vai se sentir segura de estar apenas aplicando aquilo que é orientado. Sim. Né? E isso vai trazer, isso traz na experiência desse profissional essa segurança. Então, essa procura, ela vai gerar essa reciprocidade. Esse profissional, ele vai passar informação e essa pessoa, ela vai receber essa informação e ela vai gerar um resultado positivo que vai estimular esse profissional a continuar tentando. Agora, se é aquela pessoa que tu tá lá falando, olha, tu tem que fazer X agachamentos, aí a pessoa vai lá e faz três e fala que já fez, né? Ela não tá comprometida. Ela não tá. Ela tá procurando um profissional, ela está pagando por um profissional, ela está entendendo uma nova metodologia, mas ela não está aplicando da forma, do jeito que é pra ser aplicada. Então, da mesma maneira vai acontecer no Viva Bem Pet, né? A gente, os tutores estão desesperados por informação adequada, eles estão à procura de um norte, né? E o Viva Bem Pet, ele tá aqui pra isso, pra ser esse norte, pra mostrar que existe uma metodologia que você pode se guiar pra adequar essa rotina de transformação, de capacitação, mas vai depender único e exclusivamente do comprometimento desses tutores. Então, é mais ou menos isso. Entendi. Então, isso te incomoda que as pessoas não conheçam o programa e possam achar que é uma espécie de telemedicina? Já me incomodou. Hoje não me incomoda porque o Viva Bem Pet nada tem a ver com um tratamento medicamentoso ou um tratamento qualquer. Sim. Ele não é um tratamento. Ah, Thaís, ele faz um tratamento natural. Não faça tratamento natural. Eu ensino tutores a adequar rotina. O tutor que vai escolher o produto. O tutor que vai escolher o shampoo. Sim. O tutor que vai saber quando tem que dar banho. O tutor que vai saber testar comida. O tutor que vai saber quando ele tem que fazer a proteção contra o acto parasita. O tutor que vai saber quem é que tá na rotina. Então, antigamente eu ficava com medo. Medo não, né? Com receio. Com receio. Porque muitas pessoas não entendiam o que era o Viva Bem Pet. Muitas pessoas apenas comentavam, né? Ah, aquele curso que trata alergia. Então, antigamente era esse tipo de pensamento que eu tinha. Mas quando eu conheci esses tutores, né? Quando eu comecei a conversar com esses tutores. Tanto dentro do método, quanto fora, né? Quem estão nas minhas redes sociais todas. Eu pude perceber que realmente eles não estavam entendendo o que que se tratava essa metodologia. Então, eu comecei a expor como é que funciona o Viva Bem Pet, né? O Viva Bem Pet, ele é isso. Ele é um programa de treinamento onde eu informo tutores. Então, se é essa a minha missão, não tem porquê eu não falar. Sim. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu não vou ensinar esse tutor a... Eu não vou dar o peixe pro tutor. Eu vou ensinar ele a pescar. Então, nada tem a ver com telemedicina porque a gente não usa medicação, primeiro ponto. A gente não vai fazer nenhuma avaliação física nem nada, né? A gente não vai pedir exame nem nada. Sim. E eu também não vou recomendar nada. Temos muitas opções dentro do guia? Temos. Mas, quem vai escolher vai ser o tutor que está em transformação nessa estada. Entendi. E aproveitando o gancho da última pergunta, Thaís, tu já teve medo ou ainda tem medo de expor o programa? Não. Já tive, né? Como eu acabei de falar. Eu já tive medo de expor o programa pela falta de entendimento dos tutores e de profissionais também do que era o método Viva Bem Pet. Eu tive muito preconceito, preconceito mesmo, porque as pessoas não tinham nenhum trabalho de ir lá dentro da página ver o que se tratava. Sim. Né? Eu tive que lidar muito com preconceito, com as pessoas comentarem coisas que não tinham nada a ver. Isso me causava um sentimento, uma energia negativa. Isso me travava um pouco, né? Só que quando o Viva Bem Pet nasceu, ele nasceu do meu sofrimento e depois ele começou a ser construído no sofrimento de outros tutores. Porque eu via e conversava com essas pessoas todos os dias. E o meu trabalho central era informá-los. Só que eu precisava de mais tempo pra estar informando essas pessoas. E dentro do consultório eu não tinha esse tempo. Eu não tenho esse tempo. Né? Eu tenho pouquíssimo tempo pra estar falando com essas pessoas de forma individual. tudo que eu tenho pra falar. Então eu precisei trazer isso pro digital. Né? É um trabalho que eu vejo totalmente cabível dentro da minha área. Que o médico, ele tem que ser capacitado pra informar tutores. Eu tenho a vantagem que eu sempre adorei dar aula. Sim. Então eu consigo me expressar bem. Acho que a didática funciona legal. Sim. Mas era esse o meu objetivo. Eu precisava informar tutores fora do consultório de uma outra maneira. Então inicialmente tudo que eu postava, a maioria dos meus pacientes estavam assistindo. Sim. Mas aí quando o método começou a ganhar força, né? Eu fui expandindo esses conhecimentos. Abri outros canais de comunicação. E é esse o meu objetivo. É informar. Então se eu não informar, eu não vou fazer eles conhecerem a metodologia inteira. Porque o que eu informo são pontos. Né? São pontos separados. São pontos que vão precisar de análise. Vão precisar de alguém pra estar te guiando. Então eu não tenho medo de expor nada porque eu não tô expondo nada. Eu tô continuando o meu objetivo que é informar tutores. Mas dentro do método a coisa fica mais organizada. Com certeza. Né? Do que pegar... Eventualmente tutores conseguem gerar resultados com o que é postado. Né? Eventualmente. Mas eu sei que foi sorte. Ele não sabe por que ele usou aquele produto. Sim. É por isso que eu não costumo falar de indicações de produtos aqui dentro dos nossos canais. Porque eles acabam... Ah, isso aqui funciona. Entende? Entendo. Então, hoje não tenho mais medo. Acho que esse é o meu objetivo. É realmente sempre estar informando esses tutores massivamente. Pra que eles entendam que eles precisam ter uma mudança de raciocínio. Perfeito, Thais. Recado, Thais. O que você diria para o tutor que almeja chegar no controle e estar te vendo aqui nesse momento? Então, tutor. Primeiro eu quero te dizer que medicação nenhuma vai gerar controle. Medicação realmente vai te levar para um outro lado que é onde talvez você esteja remando há um tempo e não está conseguindo ver resolução de nada. E se você está hoje dependendo de medicação, eu preciso te apresentar o Viva Bem Pet. Porque é difícil um tutor que participa não desver o que ele vê. Ele vê o milagre acontecer do banho, da mudança de pensamento, da mudança de hábitos. É difícil ele esquecer aquilo que ele aprendeu ali dentro. Esse método, doutor, ele é capaz de fazer você economizar grandemente. E eu sei que a vida financeira do tutor do animal alérgico é muito pesada. Eu sei que ela é muito desgastante psicologicamente também. Então, é essa mudança que eu preciso fazer você ter na sua vida pra realmente oferecer qualidade de vida pro teu pequeno. Então, imagina só, você ter esse seu mesmo pequenininho aí que hoje talvez esteja entristecendo o seu olhar, de ver como ele está, né? E um dia você conseguir falar, eu controlo ele sem utilizar nenhum tipo de medicação. Eu tenho uma rotina de cuidados que é adaptável pra ele. E sou eu que resolvo essas questões. Eu não tenho dependência, eu sou autônomo. Então, é esse tipo de oportunidade que eu tô querendo oferecer pra cada um dos tutores. Então, pro doutor do animal alérgico, eu diria isso. Se você está sofrendo nessa jornada, existe uma maneira, existe um caminho, um jeitinho diferente que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Perfeito, Thais. Esse foi o primeiro episódio do podcast O Controle. Logo nos encontraremos nos próximos episódios. Tchau, tchau, gente. Um beijo, tchau, tchau.